Olá, cá estamos para dar sequência às nossas aulas de filosofia da educação, abordando o tema da ética e educação. Vale, desde agora e muito antes já estava valendo, a gente está pensando em tudo isso que estamos vendo para pensar e perguntar o que isso tem a ver com a educação. Em cada momento que estivemos explorando aqui o tema da ética, a distinção entre a ética e a moral, as características de cada uma delas, sempre estava por trás uma pergunta, o que isso tem a ver com a educação? O que isso tem a ver com as nossas aulas, com o trabalho que a gente realiza ali na escola com os alunos? É importante porque a escola não está fora da vida, a escola não está fora da sociedade, ela é constituinte da sociedade e nesse nosso ofício de professores vale pensarmos no significado disso na nossa ação. Nós hoje vamos retomar algo que já vimos explorando, a questão da ética como reflexão sobre o etos e do bem comum como núcleo da ética. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade como outro nome do bem comum, um sinônimo do bem comum, que às vezes não é bem percebido por nós, não é? A pergunta que fazíamos anteriormente era, que vida queremos viver? É a pergunta que faz a ética e ela nos conduz a uma resposta, queremos viver uma vida boa. Estaria tudo muito simples se todo mundo entendesse vida boa como a mesma coisa. Mas o que será uma vida boa? É importante pensar ainda que se nos remetemos ao bem comum, essa vida boa não é vida boa para um indivíduo ou para um grupo. é uma vida boa para todos, não é à toa que a gente fala em bem comum, que é direito de todos os sujeitos humanos. Pois bem, essa vida boa para todos, vida plena, é um sinônimo de felicidade. Quando falamos em felicidade, nós precisamos de evitar o risco de cair numa concepção romântica, que cor de rosa, aquela felicidade dos filmes antigos de Hollywood, a felicidade dos contos de fada. E foram felizes para sempre. É Chico Buarque que lembra para a gente que para sempre é sempre por um triz. Então, queremos falar em felicidade associada a essa vida plena, que significa exercício de direitos, possibilidade de criar novos direitos, e que tem a ver com cidadania, tema que vamos explorar no próximo bloco de nosso trabalho. A felicidade é o outro nome do bem comum. Ela implica que a vida seja vivida de uma maneira boa, não é? E então, a gente pergunta por que eu falaria que felicidade é essa finalidade do ser humano. Aristóteles, lá na sua Ética Nicômaco, ele nos diz que a eudaimonia, é assim que ele fala, a felicidade, essa vida larga, ela é o fim último da vida das pessoas. Para que vivemos? Vivemos para ser felizes. Finalidade última. E o professor Franklin Leopoldo e Silva nos ajuda a reforçar isso quando ele nos diz que a felicidade não apenas se mostra como algo relativo, segundo o tempo e o espaço, mas até mesmo a partir da ideia que cada indivíduo faz do que seria a felicidade. E apesar dessa diversidade, dessa relatividade, o que constatamos é sempre a necessidade sentida por todos, embora das mais diferentes maneiras de alcançar e gozar a felicidade. O que a gente quer marcar aqui é que há faces inúmeras da felicidade, não é? E às vezes, algumas discutíveis. Quantas vezes a gente já ouviu que felicidade é uma calça desbotada, não é? Que felicidade é comprar um carro de uma marca X. Recentemente, eu vi que a velocidade da felicidade é 4G. O que acham disso? Não é? Há múltiplas faces, mas tenha a face que tem, Se ela efetivamente é o outro nome do bem comum, ela é algo que não fica restrito a uma única pessoa. Ela é algo que não se restringe a um grupo ou a uma sociedade. Ela, sendo vida boa, é aquilo que é desejável para todos. As concepções de felicidade são múltiplas e a gente pode, de acordo com a ética, dizer que elas são inadequadas quando elas são restritas. Não é? Há uma ideia de que a felicidade de alguns pode ser causa da infelicidade de outros. Se é assim, não estamos usando de maneira correta a expressão felicidade. Porque se causa a infelicidade de outros, não pode ser chamada de felicidade. E vejam só, felicidade é o outro nome do bem comum. E a gente tem assegurado isso, não em algum filósofo importante que conhecemos, mas nesse sujeito que nos contempla de uma forma tão linda com a sua música, com as suas composições, Tom Jobim. É dele lá no Wave que a gente ouve que é impossível ser feliz sozinho. Já cantaram? É impossível ser feliz sozinho. Acreditaram ou acharam que era só um versinho? É impossível ser feliz sozinho. A felicidade significa essa perspectiva de estarmos juntos a usufruir uma vida que é boa para todos. E então, apesar de um parceiro de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, ter escrito lá que tristeza não tem fim, felicidade sim. Lembram? A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. É isso. Felicidade não significa uma coisa estática. Não significa algo que a gente tem a posse dela. Até porque, se é plenitude, não é? É algo que parece nos remeter a uma totalidade que não é própria da humanidade. Nós estamos em movimento. Nossa vida é processo. Nós estamos sempre em busca. O professor Franklin nos diz que ela é uma necessidade que parece estar presente no percurso de todos os seres humanos. É isso mesmo. Não é? E por isso é que a gente diz que é impossível ser feliz sozinho. O que acontece quando estamos felizes? Quando a gente está feliz, a gente não cabe na gente. Não parece esquisito? A gente não cabe na gente. Ora, é isso mesmo. Há necessidade de nos reportarmos ao outro. Há necessidade de uma partilha. É essa a concepção da felicidade. E se ela é algo que decorre de um percurso nosso, ela vai se apresentar como uma utopia. Essa vida feliz, essa felicidade não está pronta para sempre, não é? Ela se coloca como uma utopia. E a utopia é algo que é ideal. E o ideal não é o que já existe. O ideal é aquilo que se anuncia. Às vezes, as pessoas chamam de utopia aquilo que é impossível de existir. Não é verdade. A utopia aparece como um ideal. E o ideal é o que é desejado, necessário e possível. Quero grifar o possível, porque se não há possibilidade de realização do ideal, ele é só um sonho. Um sonho que a gente sonha dormindo. Na verdade, quando a gente fala que teve um sonho, a gente não teve o sonho. É o sonho que teve a gente. Eu não posso dizer, vou pensar em tal coisa o dia inteiro para a noite sonhar com ele. Impossível. Em Minas Gerais, a gente costumava cantar algo que eu acho que é do cancioneiro brasileiro. E que Caetano Veloso canta de um jeito muito bonito. É uma canção que diz assim... Minha Sabiá, a minha Zabelê Toda meia-noite eu sonho com você Se você não acredita, eu vou sonhar para você ver Tolice. Impossível desejar sonhar com algo. A utopia, o ideal, é um sonho de olho aberto. É um sonho que é possível. E onde está a possibilidade do ideal? Está exatamente no real. É porque eu conheço atos justos que eu quero uma sociedade justa. É porque eu conheço sujeitos que são coerentes com as suas ações que eu quero coerência e posso exigir isso. A expressão da utopia, a expressão do ideal é ainda não. O ideal não é o que é impossível de existir mas é o que ainda não existe. Ainda não é a expressão da esperança. Não é? Quando eu digo ainda não é porque eu chego lá. A gente ainda não é o professor que deseja ser. Não temos a escola que precisamos ter. Não estamos no país que seria o desejável. Ainda não. Isso significa que a gente pode ter a perspectiva de esperança. Esperançar. O verbo não é esperar. O verbo esperar conta com uma expectativa que necessariamente vai se realizar. Alguém me espera porque sabe que eu venho. se não venho se não tem certeza de ouvir ela vai dizer espero que ela venha. Esse espero é do verbo esperançar que é de movimento. Por isso a gente precisa de pôr-se a caminho na direção disso que a gente deseja. Na direção da educação que a gente precisa de fazer para que ela seja de boa qualidade. para isso a gente vai precisar de competência e é disso que vamos falar a seguir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.